O que que eu vou fazer com tanta sacola? Vamo que vamo, eu sou o Kes Minas Gerais agora está proibido O uso de sacolas plásticas em comércio Segundo o site que eu li, está permanentemente proibido O uso de sacolas plásticas a partir do dia 28 de fevereiro desse ano Quem for pegar com a sacolinha na mão eles vão passar o lápis Nada mais, nada menos que uma multa de mil reais Mas é muita sacanagem O governo sempre arruma um jeitinho de arrancar o dinheiro Do bolso do povo, o que mais tem no Brasil São sacolas plásticas, só que em casa a gente tem Quase 3 toneladas de sacolas plásticas Ali no armário Imagina se eu pegar a multa por todas elas A propósito, o que que o governo quer que eu faça com tanta sacola? Disseram que proibiram por causa do meio ambiente e tal Dá vontade de juntar tudo quanto é sacola plástica E queimar pra abrir um buraco na camada de ozônio Não gente, é sério O que que eu vou fazer com tanta sacola Já que não tem lugar nenhum pra reciclar? Eles querem passar a imagem de que se preocupam com o meio ambiente e tal Mas eles querem realmente encher o bolso de dinheiro Eles não tá nem aí pra meio ambiente nem nada Onde eu subiu cobrar mil reais porque o cara foi pego com a sacola na mão Se pega um cara com droga na mão, leva uns tapas na cabeça e manda o cara embora Que parece que um charutão de maconha não polui nada Do jeito que esse povo brasileiro é burro Daqui uns dias tem gente traficando sacola aí, mano Porque eles tem mania de traficar tudo quanto é coisa que é proibida Pode aguardar os outros estados aí que vão sobrar pra vocês também, hein Se eles acham que sacola tá poluindo tanto assim Pra começar, por que que inventaram essa bosta? Não consigo imaginar um mundo sem sacola, cara É sério A sacola plástica marcou a minha vida Literalmente Primeira queimadura que eu tive foi como? Acendendo fogueira com sacola Não falei que era literalmente? Sacolas plásticas existem desde antes de eu nascer Até hoje eu nunca vi uma notícia tipo essa aí, ó E ele acerta Acerta fora, minha pera Cara, tira a gente daqui E hoje sei, sei, sei Boa noite Segundo cientistas da OCSP Organizações contra sacolas plásticas Dizem que o primeiro terremoto no Brasil foi causado por sacolas E agora as notícias do esporte Sacolas plásticas enrolam na perna dos jogadores do Cruzeiro E o governo de Minas resolve proibir o uso de sacolas por todo o estado Carregamento de sacolas plásticas é apreendido vindo na fronteira de Brasil com o Paraguai Segundo a polícia local, eles tinham a intenção de atrair os olhares dos policiais para um carregamento de cocaína Mas a polícia agiu rápido e com muita precisão e conseguiu deter o carregamento de sacolas plásticas Já o dono do caminhão com carregamento de 780 toneladas de cocaína foi liberado junto com a carga Se é pra proibir mesmo, pra valer, vocês vão ter muito trabalho Tem papel de bala, pipoca, pirulito, sacola de arroz, sacola de feijão, sacola de açúcar E todas essas sacolas são jogadas no mesmo lugar que as sacolinhas plásticas Então por que essa palhaçada? Não inventa moda, Brasil Procura crescer, investir em educação, em esporte, em saúde Só não investe em cultura mais uma vez porque da última vez saiu um milhão aí jogado fora Né, ô... Dona Bethany? Clique em gostei, adicione esse vídeo como favorito e divulgue o canal Medipaint Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais!